Olá, estamos fazendo mais um CDCast aqui na FEBRABANTEC 24. Estamos com Marcelo Cavalcanti, que é o diretor de transformação digital da Huawei Brasil, e vamos falar sobre Banking of Things. O que é o banco das coisas? Como que ele funciona? Vamos falar também sobre inteligência artificial e o impacto da inteligência artificial no mundo financeiro. Marcelo, antes de falar de Banking of Things, você já foi CIO, você já esteve do lado de lá. Como é o impacto na sua visão da inteligência artificial neste momento para os negócios financeiros? O impacto vai muito além da questão dos negócios financeiros. O impacto está na vida da gente. Acho que todos nós fomos abduzidos pela questão de chat GPT e uma série de outras inovações, que apareceram recentemente, mas estão crescendo de uma forma bastante exponencial. E, obviamente, negócios da área financeira podem se valer da inteligência artificial com uma série de benefícios para o cliente do banco. A gente fala muito de hiperpersonalização, quer dizer, entregar um banco que tenha a cara do que aquele cliente precisa. Obviamente, as minhas necessidades são diferentes das suas e a gente pretende, enquanto eu falo como CIO de banco, que eu fui durante algum tempo, entregar para cada cliente aquilo que ele precisa. E, assim, isso traz uma satisfação em termos de experiência de usuário, que é muito importante. E aí, botando a tua camisa de fornecedor, que você está hoje como diretor de transformação digital da Huawei, como é atender essa demanda do cliente pela hiperpersonalização? Como é que entra a tecnologia? Como fica a infraestrutura de TI para se ter essa hiperpersonalização? Pois é, quando a gente fala de hiperpersonalização, a gente está falando basicamente de data, né? Você tem que tratar grandes volumes de informação. Na verdade, você começa a trabalhar com dados que não são estruturados, né? A indústria financeira, alguns anos atrás, trabalhava somente com dados que eram extremamente estruturados, bem conhecidos. Agora, você passa a trabalhar com dados que vêm de redes sociais, enfim, uma série de outras fontes que são dados não estruturados, às vezes, streaming de vídeos, etc., que você precisa trabalhar de forma eficiente. Então, você tem que ter grandes bancos de dados que tenham capacidade de analisar informações em tempo real para que você possa dar o atendimento que o cliente precisa no momento que ele precisa, né? Então, a gente tem alguns exemplos práticos de necessidades muito simples. Assim, você entregar para o cliente aquilo que ele precisa, na hora que ele precisa, não é nem antes nem depois, traz uma satisfação imensa. O contrário já torna o processo muito custoso, né? Quer dizer, se o banco fica me fazendo ofertas que não me interessa, enfim, que não resolve o meu problema naquele momento, começa a ficar uma relação chata, né? Eu dei um exemplo recentemente, acho até que uma vez você já ouviu, eu quando assumi com o CIO do Banco do Brasil, eu ganhei um celular novo da empresa e estava no auge da pandemia. Então, eu não queria fazer pagamentos, né? Eu queria fazer pagamentos contactless. Então, eu cadastrei meu cartão no celular e a primeira coisa que o equipamento falou para mim, legal, está cadastrado, agora você tem que ativar o seu cartão no aplicativo do seu banco. Não é uma transação que a gente faz todo dia, apesar de eu ser CIO do banco, eu não sabia onde era a transação, fiquei imaginando, eu vou em segurança, eu vou em pendência, eu vou em cartão de crédito para fazer essa configuração. Assim que eu me loguei no sistema, o próprio sistema ofereceu para mim. Você quer ativar a função do seu wallet para fazer pagamento contactless? E eu fiz. E esse exemplo, assim, isso é satisfação na veia, porque eu fiquei ansioso de como eu ia achar essa transação, e o próprio sistema me ajudou a me oferecer o que eu precisava na hora que eu queria. É isso que a gente fala. É satisfação na veia. A infraestrutura de TI tem que favorecer a simplicidade. Exatamente. Então, você vê um caso extremamente simples, é um caso bobo, mas que gera uma satisfação tremenda. Então, é isso que a gente busca quando a gente fala de hiperpersonalização. Então, assim, não adianta eu entregar para você um menu de transações onde tem, sei lá, você é um investidor agressivo, eu te entrego um título de capitalização. Não cabe no seu perfil. Isso aí embaralha a sua vida. Você não quer isso. Então, a gente tem que entregar, tentar entregar uma interface que seja compatível com a sua necessidade enquanto cliente. É isso que o banco busca, né? Falando um pouco de inovação, o que é Bank of Simples ou o banco das coisas? É um banco que se vale de uma série de novos devices de tecnologia para te trazer mais comodidade. De maneira, assim, muito simples, o banco das coisas é aquele banco que você consegue usar sem sequer perceber que você está usando o banco. Então, um exemplo muito simples é isso. A gente já tem alguns experimentos muito fortes em relação a isso. Aquele comércio que você entra e você vai coletando os itens que você precisa da prateleira, isso já vai sendo contabilizado no seu carrinho e na hora que você sai do comércio, já é feito check-out automático. Quer dizer, você fez uma transação financeira sem nem se perceber disso, né? E tem outros exemplos em relação a isso. a gente entra e isso não é uma novidade, isso já se tentou fazer. Não, não é, não é. Mas a questão é, para se ter isso funcionando e foi uma decepção atrás, precisa de conectividade. Precisa, precisa. Precisa ter conectividade em tempo real. Sim, sim, sim. Então, o Bank of Syncs depende do 5G, depende da internet das coisas. Qual é a interligação dessas tecnologias com o Bank of Syncs? Depende, claro. Tudo que a gente está falando precisa de um processamento muito próximo de real-time, né? E assim, o 5G, para mim, é algo que é muito pragmático, né? Assim, a gente tem necessidades específicas que requerem 5G, mas nem tudo precisa de 5G. 5G é um investimento muito caro, né? Se a gente for comparar com uma instalação de 4G, para você cobrir uma mesma área que uma antena de 4G cobre, você precisa de cinco, seis antenas de 5G, né? Para prover a mesma qualidade de serviço. Claro que você vai ter menos latência, você vai conseguir trazer dados com mais rapidez, enfim. Tem várias aplicações que precisam disso. A gente fala assim, a direção autônoma, precisa de 5G. Uma planta industrial que precisa de mobilidade, precisa de 5G. Uma planta industrial que não precisa de mobilidade, são robôs estacionários, não precisa de 5G. Outras soluções, até de redes cabeadas, resolvem. Por exemplo, a agricultura de precisão, né? Aquela agricultura que, à medida que o arado, ou enfim, o trator de pulverização vai andando, ela vai analisando e vai aplicando, vendo que precisa aplicar, ela fala que precisa aplicar. Então, tem várias consequências também. A economicidade financeira, a questão SG de sustentabilidade, enfim, você usa menos defensivo, tem uma série de vantagens. E é uma aplicação que precisa de tecnologia 5G. Porque a decisão tem que ser online real time, ela não pode ser depois. Agora, por exemplo, eu tô vendo sistemas de vídeo, eu não preciso de 5G. A não ser que, por exemplo, eu vou embarcar no avião e, antes de embarcar, eu quero baixar um vídeo que eu quero ver durante o voo. Aí, eu precisaria de 5G. Mas aí, já começa a ser uma coisa muito sofisticada a um custo muito alto, né? Não é essa aplicação que se pensa. E uma coisa que me preocupa, sim, quando você fala de 5G, todo mundo quer 5G. Mas você quer pra que, exatamente? Porque tem um custo envolvido nisso que ele precisa se pagar. Então, quando você discute num banco, eu quero instalar na minha agência, tá bom, mas como eu vou monetizar? Porque é uma instalação cara. Como eu vou rentabilizar esse investimento? Ah, eu consigo mapear onde o cliente andou dentro da agência, eu consigo ver que você entrou na agência e você merece um atendimento mais especializado. Mas eu tenho que rentabilizar, senão eu não justifico o investimento. Então, a minha grande preocupação é essa. Eu, como vendedor, eu quero vender mais antenas 5G, né? Mas a preocupação no ponto de vista de racionalidade, de sustentabilidade, enfim, é entender o que precisa dessa tecnologia e investir de forma racional nesse tipo de tecnologia. Mas, por exemplo, Bank of Sinks usa IoT, usa 5G. A IoT, por exemplo, a internet das coisas ainda não aconteceu como todo mundo esperava. Tá mais lento do que se esperava. Já aconteceu em vários segmentos. Quando eu falo de agricultura de precisão, a gente está falando disso, são dispositivos de IoT que estão nas máquinas e estão lendo as plantas, estão lendo a umidade de solo, enfim, estão atuando de forma muito efetiva, o IoT talvez não tenha acontecido para a gente, pessoa normal, né? Mas grandes indústrias estão usando bastante, tem algumas... A geladeira falando com a gente é que não aconteceu. Pois é, isso de fato não virou, não virou o Jackson da realidade, né? Mas essa é uma tecnologia que é possível. A questão é tornar isso economicamente viável, né? Porque assim, você fala assim, ah, tá bom, eu abri a geladeira, tirei uma caixa de leite, automaticamente ele sabe que tem repou o leite e isso gera uma cadeia de distribuição que tem um custo associado, né? Você precisa ter volume para justificar esse tipo de investimento. Não é você consumindo uma caixa de leite que resolve essa logística. Tem que ser um grupo de pessoas com a mesma necessidade que a distribuição tem racionalidade. Se não, não se justifica. É um custo muito alto por uma comunidade que é relativamente pequena, né? E você falou, você tá como chefe da transformação digital da Huawei. Como é que você enxerga o momento da transformação digital no Brasil? Onde tem que avançar? Qual é o gargalo existente? Eu acho assim, olhando para o mercado financeiro, o Brasil possivelmente, e olhando a América Latina, que é a minha área principal de atuação, é um dos mercados mais avançados. Eu tive chance de viajar para o Equador, Peru, Panamá, Costa Rica. E todos eles vêm no Brasil um benchmark a ser percorrido. Quando a gente fala de pagamento instantâneo, quando a gente fala de Open Finance, enfim. Os vários bancos neobanks, que são originalmente digitais na sua essência, né? Enfim. A transformação digital dos grandes bancos tradicionais. Aí estamos falando dos quatro grandes bancos. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Caixa. Estão buscando a questão da transformação digital. Então isso é muito perceptível para todos nós, né? Que existe um grande investimento na questão da modernização das soluções tecnológicas que suportam o mercado financeiro. E esse tipo de transformação ocorre em outras áreas. Isso até acelera a discussão no banco, né? Porque o seu cliente bancário, ele utiliza o Uber e quer avaliar o banco com as cinco estrelinhas, do mesmo jeito que ele faz no Uber, né? Quer dizer, eu tive um serviço que, de certa forma, melhorou o serviço de mobilidade. Pressionou a questão do táxi, de ter um serviço... E a mesma coisa acontece no banco, né? Quer dizer, ele consegue impulsionar um banco tradicional, que talvez estivesse mais acomodado, a buscar uma transformação para entregar mais valor, mais comodidade para o seu cliente, né? A gente está na Sociedade 5.0, né? A Sociedade 5.0 é aquela que você entrega comodidade ao ser humano através de grandes processamentos de informações, né? Que a Sociedade 4.0 é a Sociedade da Tecnologia da Informação, né? A 5.0 é da ciência de dados, da inteligência artificial, enfim, trazendo benefício para a gente, a comodidade para o ser humano, né? O brasileiro, por exemplo, transformou o celular na sua agência bancária. Sim, 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 sem dúvida. Outros países também têm essa mesma jornada, assim, o Brasil tem uma característica muito especial, a gente entende que os grandes bancos tradicionais vão manter suas agências transformadas, claro, não vai ser mais uma agência de relacionamento bancário apenas, vai ser uma agência de relacionamento social, de experimentação, a gente tem várias agências... Vem até dos serviços bancários, que foi anunciado aqui de estar com outras parcerias vendendo serviços de outros segmentos. Até porque manter uma agência física custa muito dinheiro, então você buscar parceiros que possam utilizar aquele ambiente minimiza esse custo e permite que você continue com esse modelo, porque essa é uma tendência no longo prazo de você acabar com as agências, mas é algo que um país em desenvolvimento precisa, a gente pensa em bancos como o Banco do Nordeste, que é um banco de fomento do desenvolvimento nordestino, talvez seja um pessoal com menos acesso à tecnologia, que precisa ir na agência, que ainda usa cheque, você pega as grandes cooperativas no Sul, que basicamente o processo dá via emissão de cheques, então é um país continental que tem soluções específicas para cada um, então quando a gente fala de muita tecnologia embarcada, talvez a gente tenha já pensando mais nos grandes centros do que no interior do Brasil, que precisa de apoio também. Que ainda precisa acontecer. É onde a transformação digital precisa ainda avançar mais. Só para a gente encerrar a entrevista, Marcelo, só para a gente fechar, como é que você enxerga o banco daqui a um ano? Daqui a um ano está muito próximo. Mas assim, o que eu enxergo, o que eu acho que de fato é necessário, a gente vive um problema social de... As soluções estão tão móveis, tão fáceis, que isso virou um risco para o cliente, né? Então assim, eu imagino um banco onde a parte de autenticação vai se dar de forma mais inteligente, porque hoje o cara te assalta, quer que você libere o celular, quer que você coloque 100, então eu imagino que vai ter algo de biometria comportamental, de forma que aquele device, ele só se autentica com você mesmo, né? Então eu imagino que isso... E a transação vai ser uma transação mais simples, eu não tenho que digitar 100, enfim, são transações mais... com mais fluidez, com menos fricção, com menos necessidade de interação... E de novo, com mais simplicidade. Com mais simplicidade, exatamente, que é isso que a gente está buscando. No final das contas, é isso que todo mundo está buscando, né? O cliente e o próprio banco, né? E a gente está aqui para prover o tipo de solução que permite essa evolução de uma forma mais... talvez mais natural, mais... assim, mais rápida, enfim. Marcelo, obrigada pela entrevista. Estamos encerrando mais um CDCast aqui na Febra Bantec 2024. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!